Hora do recado do Telespectador, DDD 3399-111443. Vem comigo porque o seu recado aparece aqui no telão. Olha ele lá, tava sumido, rapaz, tava sumido. Boa tarde, meu irmão Nico. Hoje, dia 25 de julho, é o dia do motorista. Vamos aplaudir o motorista? Quero homenagear, meu irmão, Gilson Felício de Moura, que é motorista, o melhor motorista do Brasil. Sabia, Lamoneca, meu irmão? O melhor motorista do Brasil. Ele é aquele galo motorista que faz sucesso na internet aí, né? É, aí, ó. Quero parabenizar todos os nossos profissionais do volante. Um forte abraço a todos vocês do Balão Geral. E a S-Equipe Nota 1000, Marcos Antônio Esperança e Patinga. Marcos Antônio, motorista urbano, tá lá, escrito lá no crachá dele aí, ó. Olha o Nike, homenagear. Aí sim, aqui faz de novo, Nike. Faz umas três trocas de marcha aí, vai. A buzina. Eu gostaria muito que o Albuquerque Júnior, gostaria muito que o Albuquerque Júnior, juntamente com o Saulinho, me autorizasse, deixar esse moço dar uma circulada aqui no estúdio, Lamoneca, fazendo essa manobra que ele fez. Porque é a mesma coisa que você vê um ônibus movimentando. Aí, Lamoneca, abre lá sua câmera, Lamoneca, pra ele. Vem, você vai vir de lá, Nike? Mostra o pessoal de casa. Mostra o pessoal de casa como é que você... Pode, vai, vai, pode vir, vai. Passa a marcha, vai. É impressionante. Não, esse... Aplausos para ele. Aí, ó, todos os motoristas homenageados aí com a carreta Nike. Essa carreta... Carreta que... Esse pneu da sua carreta tá careca, os meninos estão falando aqui, tá? Boa tarde, Nico. Este é o meu pai, Zé, e minha irmã, Giovana. Manda um abraço pra eles. Estamos te assistindo aqui de Itambacuri. Nico, ué! Manda um abraço pra minha mãe, Mara. Vocês são... Meu, Gabriel, a Giovana, o Zé e a Mara. Todo mundo abraçado aqui no BG. Próxima! Olá, Nico. Você é nota um milhão como apresentador jornalístico. Apresentador jornalístico. Aqui é o Wilson de Telflotone. Estou ligado de novo no BG. Não perco por nada. Um forte abraço pra todos. Do Vila Pedrosa. Vila Pedrosa de Telflotone. Telflotone representado aí pelo microfone empunhado por fã Antônio Perso. Microfonão azul. E pelas lentes dele, Vitor Cui. Hoje eles estão com a gente aqui, né? É! Próxima! Quem é essa menina aí lá, Monê? Tá escrita ali. É a Lívia? É a Lívia aqui, ó. Escrita aqui a Lívia. É que a Lívia tava nessa festa que eu não apareci lá, hein? Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. Boa tarde, Nico. Sou Valdacir de Ipatinga. Terça foi aniversário da minha sobrinha. Ela é tua fã. Manda um abraço pra ela. Um grande abraço do seu fã, Valdacir. A sua sobrinha... É, o nome dela já tá aqui. Não precisava escrever a Lívia. Como que ela é minha fã, Valdacir? Você não me convidou pra esse aniversário. Não, ela não tem culpa não, ó. Foi festa surpresa. Ela continua sendo minha fã. Agora ele é meu fã também, né? Que fã é esse, né? Se você convida, eu teria ido nessa festa lá em Ipatinga. Ipatinga, pra homenagear a Lívia. E quando você convidar, manda também o dinheiro pro combustível. Eu cobro é combustível, pneu, suspensão, óleo e minha diária de dirigir. Aquele negócio, eu vou te dar gasolina pra você aí, né? Só gasolina não. Aí, Valdacir, tá vendo? Que foi bom você não ter me chamado, hein? Aí, olha aí. Ele espichou todo ali lá, maninha, ó. Cansado? Deixa eu ver o que que é que tá acontecendo com ele. Boa tarde, Nico. Venho aqui mais uma vez. Pedir pra você mandar um forte abraço pro meu amado esposo, Domingos. Que hoje está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente sua vida. É o que desejamos eu, Ivina, Kiara e Vânia. Que homem o Domingos. Domingos. Comemorando, né? Hã? Antes de segunda. Não. É Domingos o nome dele, amor. Nasce. É porque nasceu o dia do Domingo, sabia? Hã? Deu o quê? Ah, é porque a Vânia falou, eu venho aqui mais uma vez, pedi pra você mandar um forte abraço. Os meninos estão achando que ela tá vindo aqui, bebendo no estúdio? Não é não, gente. Venho aqui é o modo de dizer, ó. Estou escrevendo aqui. Não é aqui que ela vem, não. Mas se ela quiser vir, pode vir, viu, Vânia? Um beijo pro... É... Diz o bebê, você pode trazer o café. Vocês estão na pedição também, gente? Programa de tele... É... Valangeral na praia, senão, depois que o Saulo tá assumindo a edição, o Saulo tá... Ô, Saulo, isso aqui não tem negócio de pedir café nem queijo, não. Você... Hã? Almoço pode. Almoço pode. Próxima! E a última, ele falou, eu tinha entendido, até botou aí aqui, diretor. Tchau, tchau, tchau.